Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... É, meus amigos, o Inter está mandando ver em cancelamento dos cartões black, hein? Se você não se cuidar, você vai ter um facão no cartão. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sido gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Bem gente, o Banco Inter, como vocês sabem, nós buscamos os cartões Black por campanhas. Ou seja, para você contratar o Black do Inter, você pode contratá-lo através do Inter do Gourmet, que é aquele processo que você compra o plano de assinaturas em restaurantes, você compra um prato e ganha outro de presente, assinando o Inter do Gourmet por R$ 350 em campanhas, R$ 450, dependendo do período que você assinou o plano Inter do Gourmet. Ocorre que em até sete dias, quando você transforma o cartão Gold em Black através do Inter do Gourmet, o cartão chega na sua casa e você tem aí um ano de assinatura paga através do plano que você assinou do Inter do Gourmet. E com isso, você tem o cartão Black do Inter, que tem aí os benefícios de compras com o cartão, colocando o cartão em débito automático, a cada R$ 2,50 você ganha um ponto no programa Loop. Esses pontos você pode transferir para o parceiro TudoAzul, através de estratégia de pontos bonificados, ou ainda transferir para a conta Account do Inter, internacional, conta dólar, ou seja, os pontos se transformam em dólar na sua conta global, ainda assim em cashback na fatura ou cashback na conta corrente. Ou seja, você faz o que você quiser, você tem o poder nas suas mãos de fazer o que você quiser com os pontos do Inter. Além disso, a validade dos pontos é seis meses e ele se renova quanto mais você usar o cartão, mais tempo se renova a validade dos pontos do cartão do programa Inter Loop. Bem, com isso, o cartão te dá seis acessos às salas do lounge aqui e também você pode usá-las nas salas do Inter. Então, ou seja, esses acessos podem ser trocados para usar na sala VIP do Inter também. Pois bem, o cartão não tem anuidade, mas tem o plano de assinatura. Mas caso você não contrate ele através do plano de assinatura, que é o Inter do Gourmet, você pode também transformar o seu cartão Gold ou Platinum no cartão Black através de faturas quitadas. Se você quitar quatro faturas consecutivas de 7 mil ou mais, você pode transformar o cartão em Black também nessas condições. A outra forma seria por campanhas que o Inter lança aí e você pode solicitar o cartão através dessas jogadas estratégicas que o Inter tem também para com os seus clientes. Então, eu contei para você aqui resumidamente sobre o Inter Campanha, mas ainda nós temos o Inter Black, que se você investir R$250 mil, você pode ter o Inter Black conhecido como cartão ilimitado e pelo nome de Inter Black, tá? Nós que somos o Inter do Gourmet e campanhas é conhecido como Black Campanha. E nós e os demais clientes que fazem investimentos de R$250 mil até R$1 milhão é conhecido como cliente Black e ele tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular e os adicionais, tá? São quatro adicionais, agora eles colocaram seis adicionais, tá? E o Inter Win, que é acima de R$1 milhão, esse cartão ele é exclusivo para como se fosse um private do Inter, que também é ilimitado nas salas do Lounge Key, o titular e os adicionais, e o spread de 1% e também o cartão ele tem aí a conversão de R$2, um ponto no programa do Loop. Pois bem, o Inter do Gourmet não tem cartões adicionais, tá? Então, o plano Inter do Gourmet, ele não te dá acesso adicionais, somente a partir do Inter investimentos. Agora, também se você fizer um financiamento imobiliário de R$100 mil ou mais, você também consegue pedir o Black do Inter. Então, ou seja, são várias formas de você pedir o cartão Black do Inter, não necessariamente comprando o plano Inter do Gourmet, tá? Outras formas que eu expliquei para vocês aqui. Bem, e o que aconteceu agora? O que os membros estavam fazendo? Os clientes estavam comprando o plano, passava-se um ano, não queria renovar porque, por algum motivo, na cidade não tem o Inter do Gourmet, eu não vou nos restaurantes com frequência e tal, e só usava o cartão para a sala VIP. Então, pararam de pagar o Inter do Gourmet. E o Inter está mandando esta mensagem para vocês, vejam. Plano anual do seu Du Gourmet será encerrado em 24 de abril de 2024. Caso não seja renovado, você poderá perder o acesso aos benefícios da sua assinatura e ao cartão Inter Black, conforme condições de uso que podem ser conferidos aqui. Neste caso, o cartão Inter Black poderá ser cancelado e um novo cartão será gerado e enviado para o seu endereço. Para continuar aproveitando todas as vantagens exclusivas do Du Gourmet e do cartão Inter Black, renove seu plano até o dia 22 de maio. É só acessar o Super App e ir até o Inter Du Gourmet e realizar a renovação. Abraços, equipe do Inter. E aí o Inter mandou isso para os clientes, mas eu coloquei aqui para vocês que na data do dia 9 de abril, o Banco Inter começou a enviar para seus clientes um e-mail com o seguinte comunicado, que foi esse que eu acabei de ler para vocês. Atualmente, já recebemos 12 membros que receberam este e-mail também. Isso vem ocorrendo, pois os clientes pararam de pagar o plano Inter do Gourmet e mantiveram o Mastercard Black ativo. Porém, este cartão veio através de uma campanha do Gourmet que detém o custo anual de R$ 450, ou seja, este custo o banco deixa de receber caso os clientes não ativem novamente as assinaturas. E assim, usaria os benefícios do cartão como até acessos em sala VIP. Isso vem acontecendo e o banco percebeu que na hora que pede o cartão, lógico, ele faz o plano Inter, ele paga lá a primeira mensalidade do ano do Inter do Gourmet. Mas como passa um ano, o cliente não usou o Inter do Gourmet, ele não sente, assim, obrigado a pagar o plano porque ele não está usando os benefícios do Inter do Gourmet. Só que ele está com um cartão Black que pontua mais, a cada R$ 2,50, um ponto, ou podemos dizer que a cada R$ 1,00 seria praticamente dois pontos. Ou seja, equivalente a outros cartões Black do mercado, como do Bradesco Black, Itaú Black Personal IT, como cartões do BRB Black, como cartões do Bampará Black, outros cartões que pontam um dois pontos por dólar gasto. Ou seja, é como se fosse dois pontos por cada um dólar. Só que no Inter é a cada R$ 5,00, no caso, dois pontos. Se o dólar tiver R$ 5,20, o Inter está melhor que o plano Black por dólar. Então, o cartão Inter Black não é ruim em termos de cartão de crédito, mesmo ele sendo por campanha. E você tem ainda seis acessos ao lounge aqui. Ah, mas os meus adicionais não podem ter. Então, é um benefício para o titular do cartão, não para o titular do cartão. Então, nesse caso, o Inter não é um cartão para você. Se você busca um cartão Black que tem cartões adicionais, ou você faz o Inter por investimentos, ou você procura um outro banco que tenha esse benefício, que você quer que é o cartão adicional. No entanto, o Inter Black, ele é voltado para o titular. Esse plano Inter do Gourmet, compra um, ganha outro prato, é excelente. Eu uso direto. Só que, se você não tem adicionais inclusos no cartão, realmente ele é um cartão que só fica para o titular. Ou seja, só o titular pode usufruir. Então, um exemplo. O Guilherme, meu sobrinho, tem um cartão Black do Inter. Ele foi na sala do Ribeirão Preto. Só ele tinha um cartão Black. A namorada dele não tinha. Não tinha como ele entrar na sala sem ela, porque não pode liberar para outra pessoa. É só para o titular do cartão. Então, para ele, o cartão Inter Black não serve. Ele tem que buscar um cartão que atenda ele também, que atenda ele, a namorada dele e tudo mais. Então, você que tem um cartão Inter Black e que pretende enquadrar a cartões adicionais, o Inter não é para você. Nesse caso, esse programa não é para você. Ele teria que ser um outro. Ou você assinaria um plano Inter, sua esposa assinaria um outro plano. Se você for em dois, teria que assinar cada um uma assinatura. A sua esposa um plano e você um outro plano. Só que aí acaba sendo, por exemplo, R$ 900, você paga uma anuidade de um cartão do Cicred que custa R$ 750 a anuidade do Black e ele é ilimitado. Então, eu não aconselho você que é casado fazer uma assinatura e sua esposa fazer outra. Porque se você vai pagar R$ 900 de anuidade, o Cicred Black é R$ 750 e é ilimitado para o titular e os adicionais. Então, você pode levar três convidados. Ou seja, você vai pagar R$ 750 de anuidade por ano, ilimitado às vezes, podendo levar três pessoas consigo. Ou seja, você não precisa nem de pedir cartão adicional para sua esposa. Só você poderia levar três pessoas ilimitadas às vezes. Então, o Cicred é muito melhor. Se você pegar o Cicprime, por exemplo, é o titular e um convidado. Ou seja, se você for em duas pessoas, sempre viajam juntos, o Cicred atende você e sua esposa. E é mais barato ainda, R$ 720 a anuidade. Então, você tem as possibilidades de ter os cartões Black muito mais em conta caso você busque por adicionais. E aí eu sugiro as cooperativas. Caso não, que você realmente quer o cartão Black do Inter, quer continuar com ele, você precisa assinar, renovar a assinatura, senão o Inter vai cancelar o seu cartão Black e assim você vai receber um downgrade para o Gold. Tá certo, pessoal? Tá aí para vocês a nota oficial do Inter enviando para os clientes do canal referente ao cancelamento do Inter do Gourmet e do cartão Black, caso não ative a assinatura. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então. Lúcio Carlos, um grande abraço. Danilo Figueiredo, um grande abraço. Darlan Santos, um grande abraço. E Adriana Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E Adriana Cristina, um grande abraço.